A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O anúncio dos profetas pede a nossa conversão, apontando novas ventas para a nossa salvação. Tua noite calma e santa, os céus iluminou. E até hoje o mundo canta, a salvação chegou. Os três marcos e pastores, a caminho de beber, nos apontam os valores do caminho para o bem. Uma noite calma e santa, os céus iluminou. Foi nessa noite preto nossa, o nascimento do Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor E desde o céu e a terra Deus eterno e omnipotente Vosso Filho assumiu a condição humana Oferecemos a graça da salvação A abençoar este presente Que recolva o nascimento de Jesus Cristo Nosso Salvador E tornaram dignos De participar de sua dignidade E assumiu nossa humanidade Por Cristo nosso Senhor Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Amém 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 Meu caro irmão, chegou a hora que o encheiro passa de ganhar a graça para conversão. Meu caro irmão, morava dentro do teu coração, Vê se o Natal se tornou conversão, que te ensinou a viver. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, Vê se o Natal se tornou conversão, que te ensinou a viver. Chegou a hora de viver o que se acreditar, que isso é se tornar maior. Chegou a hora de pensar profundo e perceber que o mundo pode ser melhor. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, Vê se o Natal se tornou conversão, que te ensinou a viver. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, Vê se o Natal se tornou conversão, que te ensinou a viver. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, Vê se o Natal é um pouco mais importante. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração, Vê se o Natal é um pouco mais importante. O que é isso?